Vamos dar início ao nosso seminário de Estado de Direito ou Estado de Exceção. A democracia em xeque. Eu gostaria de chamar a doutora Tânia Maria de Oliveira, que é nossa assessora jurídica da liderança do PT no Senado. Bom dia a todas e a todos. Jurídicos de todo o Brasil e do mundo denunciam a crise do nosso sistema de justiça e os riscos de suas distorções. O fortalecimento das instituições desse sistema e dos mecanismos de combate à criminalidade conquistados nas últimas décadas, paradoxalmente, evidenciam o modelo de autoritarismo que coloca em xeque nossa democracia. O uso indiscriminado de prisões cautelares, provisórias e preventivas, conduções coercitivas sem mandado prévio, delações premiadas de réu presos e que viram provas sem corroboração de outros elementos, interceptações telefônicas fora da lei, vazamento seletivo de conteúdos, tudo devidamente divulgado nos meios de comunicação, configuram o que se chama de processo penal do espetáculo. A mais grave consequência do processo penal do espetáculo é a violação de direitos e garantias fundamentais inerentes ao Estado democrático de direito. Substitui-se o princípio da legalidade estrita, em que a culpa precisa ser provada, por discursos de membros do Ministério Público e juízes construídos para agradar a audiência, criando uma fictícia realidade em que existem mocinhos e bandidos. Nesse universo paralelo, as normas processuais deixam de ser importantes, haja vista que não deve haver limites à ação dos heróis contra os vilões. A violação às leis e à Constituição no processo penal contemporâneo no Brasil tem se tornado comum e banal, infelizmente banal. Trata-se de um caminho autoritário que alguns já tratam como Estado de exceção. É preciso pensar, debater e construir caminhos de resistência e de defesa da democracia que se contraponha a esse Estado de coisas. Essa é a ideia central deste seminário. Gostaria aqui, na abertura, de homenagear o professor italiano Luigi Ferraioli, um dos juristas vivos mais respeitados do mundo e que, com seu olhar crítico, disse no dia 11 de abril de 2017 no Parlamento italiano, tratando do caso do Brasil. O populismo mais terrível é o populismo judicial. Bons debates a todos nós. Bons debates. Obrigado, doutora Tânia Maria de Oliveira, nossa assessora jurídica da liderança do PT no Senado. Dando continuidade à nossa abertura, eu gostaria de chamar agora Márcio Postman, da Fundação Penseu Abramo. Nossa saudação a todos que nos acompanham aqui, nesse ambiente da Universidade de Brasília, Bentomo, aqueles que também estão integrados na rede, pela internet. Nossa saudação, um abraço fraterno. Quero dizer que estamos muito felizes por poder fazer uma reflexão tão profunda, tão importante, nesse momento complexo do Brasil. E nós teremos aqui uma excelente oportunidade de ouvir estudiosos, personalidades que têm uma bagagem constituída ao longo de sua trajetória. E é por conta disso que quero agradecer muito aos nossos convidados, por terem aceitado o convite de fazer parte, então, de uma segunda reflexão que essa parceria importante é constituída pela liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e também com a Frente Brasil de Juristas pela Democracia. É uma ação que visa justamente constituir a oportunidade de uma boa reflexão. Eu sei que nós estamos num campo de batalha, mas mesmo nas batalhas mais árduas, é importante uma reflexão, um pensamento acerca da nossa trajetória e também as oportunidades que temos para as escolhas. O futuro do Brasil está sendo decidido nesse período de grandes embates no âmbito do judiciário, no pensamento jurídico, que é um dos elementos importantíssimos nesse movimento de golpe que estamos vivendo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também reconhecer que é desta oportunidade como essa que nós temos condições de constituir um horizonte melhor para o nosso país. Sobretudo aqui, nesta universidade, a Universidade de Resistência, desde a sua Constituição, antes, então, do golpe militar, e que se reinventou e segue firme nesta caminhada pela democracia brasileira. A nossa democracia, infelizmente, é uma exceção, e nós todos estamos aqui não apenas resistindo por sua manutenção, mas, sobretudo, pelo seu aprofundamento. Então, nosso agradecimento especial a todos que ajudaram a construir esse momento, um bom debate a todos. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de chamar Gisele Matias, que é da Frente de Juristas do Brasil pela Democracia. Bom dia a todos e a todas. No contexto de crise política após as eleições de 2014 e do pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil de um impeachment sem crime de responsabilidade, juristas de todo o país viram a necessidade de se unirem em torno da defesa da Constituição cidadã e da democracia brasileira. Assim, surgiu a Frente Brasil de Juristas pela Democracia, que tem como intuito a união dos diversos coletivos presenciais e virtuais de juristas neste momento tão delicado de nossa história, em que o Estado Democrático de Direito sofreu um golpe jurídico parlamentar midiático. Como consequência do golpe, a Constituição vem sendo reiteradamente violada e manipulada por aqueles que hoje aniquilam direitos da população, entregam a soberania do Estado e aumentam diariamente seus privilégios em detrimento dos cidadãos brasileiros. Nesse sentido, a Frente Brasil de Juristas entende a importância da participação na realização deste seminário para que possamos debater o sistema de direito e para estarmos sempre vigilantes e sempre que necessário denunciarmos a ação daqueles que tentam manipular as leis brasileiras, atendendo interesses exclusos em prejuízo dos cidadãos e impondo-nos um Estado de exceção. A Frente, juntamente com outros movimentos sociais e coletivos, de advogados públicos, de membros do Ministério Público, de professores universitários e tantos outros, tem como missão seguir permanentemente com tenacidade e vigor na luta por uma sociedade mais justa, solidária e democrática. Neste momento, dou boas-vindas a todos. Aproveito ainda para convidá-los para o Encontro Nacional da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, que se realizará no dia 18 de agosto aqui em Brasília. Aguardamos a todos e que tenhamos um excelente dia. Obrigado, Gisele. Agora, continuando a nossa abertura, eu gostaria de chamar o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, apresados companheiros, companheiras, amigos e amigas. em primeiro lugar, eu quero justificar que o nosso líder, o deputado Zaratini, esteve ontem participando do ato no Rio de Janeiro e, por conta de uma questão operacional lá no aeroporto, hoje acabou se atrasando um pouquinho e pediu que eu fizesse aqui esta saudação em nome da nossa bancada. bancada. Quero dizer aos prezados companheiros e companheiras da minha convicção, que é uma palavra tão usada recentemente, que o Brasil caminha a passos acelerados para o estado de exceção. O estado de exceção, ele é antítese do estado de direito. É a ideia de que você, utilizando a lei, justifica situações e atitudes ilegais. em outras épocas, este processo, ele era justificado através da força. Hoje, na minha leitura, em larga medida, este processo é justificado através de uma narrativa maciça da grande mídia, aliada, protagonista e parte integrante deste processo de ruptura que o nosso país vive. se nós pensarmos rapidamente, todos nós aqui vamos lembrar inúmeras situações no último período aonde nós nos deparamos com aquilo que nós caracterizamos como uma quebra da legalidade, como uma quebra do estado democrático. Afinal de contas, imaginem os senhores e as senhoras não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, e eu tive a oportunidade de questionar sobre isso o próprio juiz Sérgio Moro, o que aconteceria com um juiz de primeira instância que, de maneira ilegal, interceptasse uma conversa telefônica de uma presidenta da República com um ex-presidente e, e mais do que isso, não satisfeito, poucas horas depois, essa conversa estivesse sendo divulgada em rede de televisão aberta para o Brasil e para o mundo. O que teria acontecido com um juiz em qualquer lugar do mundo se nós estivéssemos dentro de regras claras do Estado Democrático observando a Constituição? Ou um juiz que permite que uma conversa banal da primeira dama conversando com o filho seja veiculada em rede de televisão com o único objetivo de atingir do ponto de vista moral, pessoal, familiar, o próprio presidente Lula? A revista Veja deste final de semana faz um editorial duro combatendo aquilo que eles chamam do Estado Policial e citam o episódio do Grampo da Dilma da Dona Marisa e agora preocupados com a questão do Reinaldo Azevedo e da irmã do Aécio que do meu ponto de vista é sim algo extremamente grave até como jornalista entendo que houve uma violação do princípio do sigilo da fonte portanto companheiros e companheiras esta reflexão que faremos aqui hoje ela é extremamente necessária porque nós precisamos em meio a todo processo de disputa política cotidiana que vivemos não perdermos a dimensão da necessidade teórica e reflexiva de aprofundarmos um debate para este momento e para o período que virá e é por isso que eu saúdo de maneira tão entusiasmada a oportunidade que teremos aqui hoje de pensarmos juntos com grandes juristas pensadores e pensadoras do direito brasileiro que certamente nos permitirão sairmos daqui ainda mais preparados e determinados para fazer o nosso combate em defesa da democracia e de denúncia do golpe um grande abraço para vocês e um bom seminário para todos nós muito obrigado lembrando o líder da câmara nosso líder da câmara dos deputados Carlos Zaratini teve um problema ontem por conta ele participou do ato lá em Copacabana não tinha teto no Santos Dumont a equipe lá da câmara tentou que o Zaratini embarcasse tentaram agora de manhã então não foi possível e representamos o líder nós tivemos a fala do deputado Paulo Pimenta agora nesse momento a nossa líder da liderança do PT no Senado Gleice Hoffman obrigada bom dia bom dia bom dia dizer que é um prazer muito grande estar aqui na UNB com esse seminário tendo a participação de vocês aqui queria fazer uma saudação especial ao deputado Paulo Pimenta que representa aqui a nossa bancada na câmara dos deputados também também está aqui o nosso deputado Nelson Pelegrino que eu queria cumprimentá-lo cumprimentar os senadores que estão aqui presentes senador Paulo Rocha senadora Fátima Bezerra senadora Regina que participam conosco cumprimentar o Márcio Pockman que é da Fundação Perseu Abramo e tem sido importante parceiro a fundação importante parceira da bancada na reflexão de temas importantes já fizemos um evento como esse em relação a questão econômica a economia os desafios que nós temos medidas emergenciais queria agradecer muito aos nossos convidados que estão aqui que vão participar conosco desse debate o doutor Pedro Serrano doutor Antônio Pedro Melchior a doutora Maria José Farinhas que veio da Espanha de Madrid para estar junto com a gente a Camila Gomes que vai fazer a mediação dessa primeira mesa que é da Rede Nacional de Advogados Populares queria também cumprimentar já deixar meu abraço embora ainda não tenha chegado ao doutor Eugênio Aragão que estará na segunda mesa a professora Beatriz Vargas e ao doutor Marcelo Neves que já está conosco aqui também e a Camila Prando que vai ser a mediadora da da segunda mesa e dizer que para nós é muito importante acho que o Paulo Pimenta falou um pouquinho disso a realização desse seminário a gente discutir um pouco o que está acontecendo no nosso país que é bem da verdade estamos todos atônitos com o momento que nós estamos vivendo é a nossa cabeça da democracia também tem o senador Jorge Viana que está aqui quero cumprimentá-lo a nossa cabeça pós-golpe militar vem com uma democracia em consolidação e a gente jamais achava depois de todo tempo de luta para combater um regime de exceção um estado de exceção que nós pudéssemos voltar a ter situações que de novo se parecessem com aquele estado de exceção lutamos muito pela democracia e é importante dizer que o Brasil viveu mais períodos de exceção do que períodos democráticos isso que nos preocupa então toda vez que tem um tremor nessa área a gente fica preocupado o que pode vir e o que nós podemos involuir e infelizmente o que nós estamos vivendo e vendo no nosso país é um solavanco na democracia forte eu não diria um estado de exceção mas um regime de exceção que está se colocando não só pelas operações judiciais que nós temos com a operação Lava Jato e aqui é importante dizer que ninguém compactua com a corrupção ninguém defende que não seja apurado nós queremos que seja apurado e acho que tem que ser apurado e é importante que isso aconteça agora não pode ser apurado a margem do devido processo legal do estado democrático de direito com processos de exceção queria também cumprimentar o deputado Padre Couto que está aqui com a gente e isso nos traz preocupação porque o que nós estamos vendo agora é esse regime de exceção se expandindo para outras áreas do estado que não só o poder judiciário esse decreto do presidente Temer do presidente golpista de chamar as forças militares as forças armadas para a rua no dia da mobilização é uma cintia democracia e aí eles ainda tem a coragem de dizer não, mas vocês chamaram nós nunca chamamos forças armadas para ir para as ruas em momento de mobilização popular já usamos a força nacional de segurança pública que é completamente diferente completamente diferente mas isso mostra o viés autoritário do estado que nós temos e que está sendo incentivado por esse método que está sendo desenvolvido numa operação judicial e colocando a democracia em xeque eu acho que um dos equívocos que a gente teve desde que assumimos o governo e até desde que a gente participa do parlamento antes mesmo de assumir o governo é achar que nós trabalhamos com o estado neutro e republicano que o estado não tem lado o que a gente acaba descobrindo é que o estado tem lado e não é o lado do pobre infelizmente o estado tem o lado de quem o domina tem o lado de quem tem dinheiro tem o lado da classe dominante e é isso exatamente que nós estamos vendo agora com essas reformas na primeira crise econômica mais forte que a gente tem a classe dominante se fecha em copas com a elite com a aristocracia do estado e desmontam programas populares que serviam de base de proteção mínima a maioria do povo é a reforma da previdência é a reforma trabalhista é essa a característica de estado também não podia ser muito diferente pela formação do estado brasileiro eu lembro de um texto do professor Bresser Pereira que ele dizia que o estado brasileiro foi formado pelos filhos da aristocracia e da nobreza brasileira que estudar fora e voltava e tinha que ter colocação de emprego não podia voltar para trabalhar nas fazendas e ficava e é verdade o que a gente vê isso hoje é uma captura do estado brasileiro por setores que tem poder de decisão e aí você vê por exemplo essa aristocracia que não tem solidariedade nenhuma com a maioria do povo brasileiro nós tivemos um debate sobre reforma trabalhista no senado e tivemos um juiz de direito um magistrado de direito que foi lá defender magistrado da justiça do trabalho que foi lá defender a reforma trabalhista que tinha que fazer para dar competitividade à economia aí é alguém que ganha um bom salário que tem estabilidade tem férias mais do que duas vezes por ano porque essa também é a nossa situação como senadores e deputados eu não fico só olhando o judiciário ou o ministério público quer dizer quem que está fazendo as reformas para retirar direito do povo brasileiro gente que tem recursos que tem estabilidade que tem dinheiro que não conhece a pobreza que não viveu a situação de miséria desse país então isso muitas vezes é revoltante a gente ver o que está acontecendo no nosso Brasil depois de um período que nós tivemos ainda que curto de resgate de resgate não de reafirmação de afirmação dos direitos básicos da população a outra coisa é a atuação política do judiciário brasileiro e do ministério público eu não sei se vocês viram esse final de semana o que o ministério público estadual do Mato Grosso do Sul fez aquilo é uma barbaridade você convocar pais para ir no estádio dizendo que se os pais não forem ter multa e também seriam responsabilizados por abandono intelectual e lá para ouvir pregação religiosa não tem nada contra as religiões nós estamos numa democracia e as pessoas professam sua fé professam sua crença como elas melhor entender agora o que não pode é o estado se apropriar disso o estado usar o seu poder sua autoridade para fazer isso e isso não está acontecendo só no Mato Grosso do Sul isso está acontecendo em menor escala em vários lugares do Brasil se nós formos ver como foi a atuação do ministério público na Lava Jato lá em Curitiba nós vamos ver que tem um tom messiânico a gente tem que tomar muito cuidado nós já vivemos tempos muito difíceis na humanidade exatamente por essas por essas visões então nós precisamos de uma profunda reforma do estado do estado não vai ser fácil fazer nós temos que começar a fazer esse debate agora como que a gente reforma esse estado para que de fato possa ser um estado que sirva a um interesse da maioria do povo brasileiro assim como nós temos que fazer uma reforma do sistema financeiro assim como nós temos que fazer a democratização dos meios de comunicação então queria agradecer muito a presença de vocês dizer que a gente vai estar sempre aberto ao debate eu acho que isso aproxima e ajuda muito também a nossa atuação no parlamento queria agradecer aqui a Tânia agradecer o Vilmar o Maxi em nome deles toda a assessoria da nossa bancada no Senado e também toda a assessoria da nossa bancada na Câmara dos Deputados responsável pela organização desse seminário muito obrigada e um bom seminário a nossa não a é aqui Obrigado.